Sabe o que é isso, Marcelo? Geralmente é que as pessoas ficam pensando que vão ter dor de cabeça na hora de comprar o seu computador. Exatamente. Então, pare e preste atenção no que a gente vai falar pra você. É uma empresa que tem vários anos no mercado. Exatamente. É uma empresa super tradicional. Essa tradição virou marca, te dá segurança e qualidade. Não perdeu a agilidade de um integrador que você tem por aí. Normal. Aqui é a Mazing, você compra tudo por telefone. É atendido realmente por um consultor que tem um treinamento diferenciado de tudo que você já viu por aí. É realmente um treinamento pra te ajudar a fazer a melhor configuração, com a melhor máquina e no menor custo. Isso é muito legal. Então você pode ligar agora. O telefone já tá no vídeo. Vai tirando as suas dúvidas, vai vendo qual configuração que você quer e vai vendo a condição de pagamento. Tem mais. Você tem suporte técnico por telefone. Tem na internet. A ciência técnica própria. Tem na internet no www.amazing.com.br. Pode mandar suas dúvidas. Eles vão responder pra você. Tem todo um suporte, toda uma estrutura por trás disso pra te oferecer o que a gente vai falar. Nosso site consegue te dar uma total segurança de tudo isso. Então vamos dar exemplo de preço aqui. A gente começa falando de um... Um K62500 completo com Windows Millennium original e pronto pra internet. 1489 ou 25 de 89. 1489 ou 25 de 89. Tem notebook pra você também com preço muito legal. E um pacotão. Um pacotão Pentium 3 650 com 64 de RAM, monitor de 15, kit multimídia, fax modem, Windows Millennium original e uma Epson Stylus Color 480. Quanto? 2.099 ou 25 de 125. Quer dizer, com uma pequena parcela você já tem um computador em casa. Já tem um computador em casa. Comprando qualquer uma dessas duas configurações. Vai levar um pacotão de software com editor de texto, planilha de cálculo, criador de apresentações e um Norton antivírus. Só Norton? Só Norton, 60 reais por aí. Você vai receber a máquina assim, com nota fiscal, com certificado de garantia, tudo original. E na sua casa, com maior rapidez, tá? 6941 2989. De segunda a sexta, das 8h30 às 19h. No sábado, das 9h às 16h. Não perca, é a Amazing. Por isso que a Amazing é diferente. Não perca.